E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui no controle 2 pra conferir como que tá a tradução para português do Cuphead. Eu zerei o game quando ele foi lançado, inclusive ao vivo aqui no YouTube no meu canal, e aí eu soube que o jogo está disponível em português e quero conferir isso. Tá, aqui o meu save principal, mas a ideia é chegar do início do jogo com quem eu quero jogar. Aqui, mano. Esse jogo é fabuloso, galera. É muito bom, muito divertido, recomendo muito. A trilha sonora dele é magnífica, eu tenho inclusive em vinil. Era uma vez, num lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinho e Caneco, eles viviam felizes e despreocupados sob o atento olhar da sábia Velha Chaleira. Um dia, os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa. Apesar dos muitos avisos da Velha Chaleira, eles foram parar no lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do diabo. Lá dentro, Xicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca, quebrando a banca, na mesa de dados. Mas caramba! Nossa, sou eu falando, né? Mas caramba! Exclamou o rei dado, o sorde do gerente do cassino. Esses moleques não perdem. Parabéns, rapazes, disse um resencheado, rindo. Os dois levaram um susto, era o dono do cassino, o diabo em pessoa. Então a gente jogar pra valer, sugeriu ele, com um sorriso cheio de dentes. Sorriso cheio de dentes, ok? Boas expressões. Ganhem mais uma e toda a riqueza do meu cassino é de vocês. As anunciou o diabo. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feito. Xicrinho, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pegou os dados. Pronto para rolar. Xicrinho, não faça isso! Implorou Caneco, que viu o perigo, mas era tarde demais. Olhos de cobra, riu o diabo, batendo o pé no chão. Perderam. Os irmãos tremiam de medo, enquanto a presença maligna crescia pra cima deles. Agora minhas almas, por favor. Não, 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 não. Tem outro jeito de te pagar? Caneco gaguejou. Sim, qualquer coisa, senhor. Xicrinho complementou. Ah, talvez tenha, disse o diabo, com um risinho. Tirou do bolso um pergaminho. Esta aqui é uma lista de devedores fujões. Tragam minhas almas deles e talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça. Agora vão logo rugir o diabo, chutando os dois para fora, sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas na minha mão até a meia-noite de amanhã. Senão eu mesmo arranco as de vocês dois. Xicrinho e Caneco, totalmente apavorados, correram mais rápido que puderam. Vem, Neko, disse Xicrinho, arfando. Arfando. Temos que achar a velha chaleira? Ela vai saber o que fazer. Da hora, muito da hora. Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar. Certamente vocês não querem ser peões do diabo. Mas, se recusarem, eu tremo só de imaginar. Vão na dele por enquanto, peguem esses tais contratos. E vão se preparando porque a coisa vai ser feia. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Ouso dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Tomem essa poção para que eles não limpem o chão com vocês. Ela lhes dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até a minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico. É bom se prepararem para uma briga das boas. Tutorial. E vamos no tutorial mesmo? Porque faz muito tempo que eu não jogo. Vamos lá. Você pode se abaixar. Beleza. Pular. Pulo curto. A gente pode atirar. Tá parada. Beleza. Beleza. Golpe EX com o B. Moeda. Saímos. Sem problemas para resolver o tutorial, né? Também, cara. Como que um profissional dos games iria ter dificuldade no tutorial, não é mesmo? Tá. Vamos sair. Cara, o visual desse jogo é muito magnífico. Muito lindo, mano. E aí, amigo tomate. Ei, amigos. Agora a batata de vocês assou, hein? Batata só. Eu já fui igualzinho. Sempre me metendo em furada por aí. Pulando, correndo, atirando. Mas agora eu prefiro caminhar e ir no cinema. Mas, ó. Vou dar uma ajudinha. Tomem. Três moedas de ouro. Valeu, meu queridão. Loja. Empório do Tocinho. E aí, Tocinho, amigo? Perseguidor. Super tiro, órbita caótica, longo alcance, dano reduzido, não precisa mirar. Coração. Ponto de vida extra. Mas reduz levemente o poder de ataque. Sim. Azúcar. Não, obrigado. Valeu, queridão. Grande prazer fazer negócios com você. Como é que vocês querem usar esses itens novos sem equipá-los? Olhem na carta de equipamento, seus patetas. Tiro A. Ah, tá, ok. Chumbinho. Não. Super não. Relíquias. Coração. Beleza. Botânico. Máfia da raiz em Pânico Botânico. Vamos jogar no normal. Vamos lá. Ihihihi. Vamos, Dudu. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz, né? Aê, otário. Eu apertei. Errado, mas eu apertei. Ah, foi na hora errada. Aê, otário. Beleza. Cadê o próximo? Oi, cebola. Tudo bem? Será que eu atiro nela? Creio que não. Se você não atira na cebola, você pula essa parte da luta. Não, seu burro. Tô esquecendo que dá pra fazer isso, velho. Não! Eu fui seco no... Ah, lixão do caraca. Sou o Firo Marrento cheio de beta-caroteno. Apanha, meu querido. Por favor, hein, amiguinho. Ok. Acertei. Cara, é difícil acertar o time perfeito. Apanhou? Apanhou. Agora a gente espera a nossa amiga cebola. E aí, cebola, beleza? Tranquilo? Tudo bom, mano? Você tá muito bonita hoje, meu. Não fica com medo, não. Eu não vou te machucar. Adiós. Não, seu burro. Meu Deus. Não! Que jogo difícil, cara. Eu já zerei esse jogo, mano. Só aquela parte final que tá mais difícil, né? Beleza. E é nóis. Agora vai apanhar. Não! Ainda não. Agora sim. Beleza. Aí, aguardamos. Nossa querida cebola. Cebola, minha amiga cebola. Nossa, a trilha sonora desse jogo é muito magnífica, cara. E o gráfico também, mano. A jogabilidade, cara. Design dos chefes. Meu Deus. Não! Eu não sei se eu acerto aquela porcaria mexendo na tela, mano. Caraca. Não, eu errei. Quer dizer, sim, eu errei. Aê! Quase apanhamos no fim, velho. Mas deu certo. Mó fácil. Aí! Uh! Muito bom esse jogo, mano. Nível de perícia. Duas estrelas. Ok. Justo. É, é. Eu não fui muito bem. Não posso querer exigir muito também, né? Vamo aí. Eu não coloco minha bufunfa no banco, nem que a cobra fume cachimbo. Vai saber se o diabo já não manda naquele lugar. Eles nunca vão pegar meu ouro se estiver tudo espalhado. E se alguns é ninguém, encontrar uma moeda ou outra, sorte dele. Ora, pois, pronto, falei. Beleza. Escoacho e sopapo em boate da bolacha. Vamo ver qual que é isso aqui? Não lembro. Já lembrei. Vixi, eu devia estar atirando nisso aqui, né? Eu devia ter atirado ali, né? Ter usado aquele... Como é que é? Especial. Nos rosas. São rosas, aliás. Oh, meu Deus. Não, apertei o botão errado. Meu Deus. Eu estou focando num só. Ai, caramba. Ai, caramba. Meu Deus. Ok. Caraca, é difícil. Não. Ai, estava no finzinho. Droga. Fica longe, né? Ah, não são todos que são rosas, não. Ai, meu Deus. Apanha, véi. Ah, agora ele vai. Beleza. E vira isso. Não preemos cânico. Não, seu burro. Ai, eu desperdicei um tiro. Ok. E só dá pra atingir ele enquanto ele está nessa fase, é isso? Ok. Vamos lá, meu amigo. Ah, muito fácil, meu. Aí, sim. Show. Cara, que jogo viciante. Não dá vontade de parar de jogar, cara. Dois minutos. Três de HP. Ai, eu não dei nenhuma parada, mano. Ok, vai. Aceito. Eu aceito. Bom, galera, acho que deu pra conferir. Vamos só conversar com o NPC ali, vai. Por aqui, ó. Vá de retro, fantasma. Não, vocês são reais. Já ia parar essa louça de vocês. É assim que a gente cuida de fantasmas. Só um trouxa tenta atirar em algo que não está lá. Falando em não estar em algum lugar, dá pra vocês tomarem seu rumo? Estão assustando os peixes. Show de bola. Deu pra conferir um pouquinho de como está o Cuphead em português. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem, deixe um gostei e compartilhar. Eu agradeço. E a equipe do Controle 2 também. E, pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.